Moda Espectador de volta, novo histórico de partidas e skins legado da Copa de volta. Essa e outras notícias no Giro do Law de hoje. Aio! Moda Espectador está de volta! Riot Masa fez um post pedindo desculpa pela demora em fazer um tópico sobre a manutenção e a demora que essa manutenção levou. Os servidores no dia 10 ficaram off por algum tempo, mas foi pra consertar o Moda Espectador. Então sintam-se felizes, vocês vão poder espionar todos os seus amiguinhos da sua friendlist. E uma novidade que será implementada é o histórico de partidas beta. Mas aí você me pergunta, mas Pepo, já tem histórico de partidas no jogo? Sim, tem. Porém esse novo histórico será bem mais detalhado e esse beta vai servir pra que outros testes mais amplos sejam inseridos, ok? E valendo lembrar que também esse histórico de partidas não está no jogo, e sim no site da Riot. O número de partidas visíveis foi aumentado pra mais de 10 e as informações serão expandidas com gráficos e mapas de calor pra apresentar abates de dragão, ouro por minuto, locais de mortes e assim por diante. Além disso, você vai poder compartilhar o seu histórico em redes sociais, por exemplo. E esse acesso aos históricos será diferente pra partidas ranqueadas. Diferente de jogos normais, qualquer um terá acesso às informações de partidas ranqueadas. Feedback é muito importante pra que as informações conseguidas nesse beta ajudem muito, e por consequência, no final e definitivo resultado aí do inserimento no live. Eu vou deixar os links na descrição, tanto pro relatório de bugs da comunidade, como ajuda e suporte. Então usem a ferramenta e digam pra Riot o que vocês acham dela. O link vai estar na descrição. Em uma entrevista coletiva após o encerramento da Liga Brasileira em Fortaleza, Eduardo Kim diz ser possível que os sul-coreanos Winget e Suno continuem na equipe da Cade pro ano de 2015, já que o contrato deles termina no fim dessa quarta temporada. Os jogadores dizem ter interesse na equipe caso consigam boa colocação na temporada, ou até mesmo a tão sonhada vaga pro Mundial. O Winget até mesmo mostrou interesse em morar no Brasil, e já diz considerado os companheiros de equipe como amigos, e que está se sentindo muito confortável no país e em seu ambiente de trabalho. Será que tem pastel de flango pro ano que vem? Outra pessoa entrevistada, dessa vez pela Polugum na E3, Brett Critchfield, disse que nunca veremos League of Legends 2, pois segundo ele, com as constantes atualizações e melhorias no jogo, ele sempre se mantém atual e não acaba ficando velho ou ultrapassado. Tirando a enguine velha. O que ele respondeu como afirmativa é que eventualmente a Riot Games vai acabar sim lançando um jogo novo, porém ele disse que isso está longe de ser um foco pra Riot, pois o League of Legends continua firme e forte com seus mais de 27 milhões de usuários únicos por dia. Chupa! E as skins da Copa do Mundo de edição passada estão disponíveis pra compra até dia 13 de julho, mês que vem. Eu já garanti as minhas. A do Ezra Artilheiro e a do Blitz Goleiro estão custando 520 de RP. E a Catarina Arbitra e a Kali Esportista, 975. As skins deste ano, não sei porquê, ainda não estão disponíveis na loja, nem mesmo a de Sentinelas ou o ícone de invocador da Copa. Mas fiquem ligados, pois as skins deste ano não serão legado e ficarão disponíveis na loja durante o ano todo. Aproveitando o assunto de skins comemorativas da Copa, a do Primetime Draven já teve o seu Splash Art inserida no PvE. Draven tá dando o dano. E mais uma amostra do remake de Summoner's Rift ainda em desenvolvimento foi liberada no YouTube e um dos times da Nadine jogou contra a Samsung Galaxy. O pessoal queria muito mais brincar no mapa e levou os piques do jogo em si mais na esportiva, então você não vai ver tryhardismo no jogo. E nesse vídeo já dá pra perceber uma música ambiente do jogo nova, diferente. Então cliquem no vídeo que tá passando na tela ou acessando o link da descrição para saber mais e ver o vídeo. Galera, então é isso. O Giro do LoL de hoje foi mais curto por eu ter feito outro na segunda-feira, mas isso foi pra organizar o Giro do LoL pra que ele saia na sexta-feira de novo, então tive que fazer isso excepcionalmente nessa semana, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, divulgar pra dar uma força e caso não seja inscrito no canal, sinta-se à vontade pra fazê-lo. Se você quiser mais detalhes e saber de outras notícias, acesse o site da Powerade. Um abração de voliúrs pra vocês, cuidado na rua se vocês forem pra maderna da Copa, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!